Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, galera, hoje aqui a gente vai falar sobre o Datamine e tal, o Datamine do tipo dia 26, da atualização aí que trouxe a Batalha da Cidade pra gente. Tem bastante coisa interessante, mas já vou avisando já que nos comentários do último vídeo meu de Datamine, que envolveu também um pack, também junto com a aventura do pack, vocês pediram, Renan, sobre as cartas de pack, ou o que você acha que são do pack, fala delas quando a Konami anunciar oficialmente, porque às vezes alguma coisa muda, às vezes tem cartas muito antigas que elas colocam nesse pack, então eu vou aceitar a opinião de vocês, beleza? Então vamos seguir por esse caminho, eu vou obviamente falar aqui um pouquinho do pack, mas não vou entrar em detalhes com ele, depois eu vou fazer um vídeo à parte, assim que quando eu me anunciar oficialmente. Se eu lançar as duas, no meu time eu estiver acordado, eu gravo rapidinho, dou uma editadazinha e lanço pra vocês às 10 horas. Fechado? Então deixa o like aí, que a gente vai começar sobre o Datamine aí, mas antes do Datamine eu quero falar de algumas outras coisas que estão no Datamine, mas eu não preciso abrir aquela tela feia, beleza? Então eu vou começar a falar sobre elas, depois a gente vai pra aquela tela lá pra ver os arquivos, que eu tô canais de coisas, tranquilo? Então vamos lá. Ok, primeira informação aí que gerou também muito debate lá em alguns grupos no Facebook lá, por conta de má interpretação de algumas pessoas sobre coisas que estão no Datamine, é o Exparroba, tá? O Exparroba ele não virá no começo de maio, tá? No vídeo de ontem eu falei isso, eu achei muito louco ver pessoas, muitas pessoas na verdade, caindo numa histeria coletiva de que seria o Exparroba, simplesmente pelo fato de que entrou no Datamine uma notificação sobre um evento dele, tipo, uma pontuação no Enem, como eu posso dizer, há muito tempo atrás eu falei do Tristan, que teria um evento do Tristan, o que eles fazem? Eles só criam o caminho, eles criaram uma pastazinha lá nos arquivos, criaram uma pasta, tá lá. Só que não tem nada, entendeu? Então tá lá apontado que vai ter um evento, o nome do evento vai ser Exparroba, Duel Carnival, não sei o que é isso, Carnival é carnaval, né? Não sei se vai ser uma coisa meio festiva, não sei se era uma espécie de duelômetro, pode ser de repente algo parecido com o Bingo do Mokuba, eu acertei o Bingo do Mokuba, eu não falei que era aquele troço que o velho gosta. Mas bem, entrou as skills dele e isso foi suficiente pra galera achar que viria o Exparroba, tá? É até curioso, tem uma das skills que não tem efeito, tá? Só o nome da skill lá e o pessoal mesmo assim acreditou. Mas beleza, não é o Exparroba, é o Cyrus no vídeo de ontem, eu expliquei por que é o Cyrus, então assista o vídeo de ontem. Então vamos lá, vamos falar das skills aqui do Exparroba aqui, vamos começar. Primeiro skill dele é a Cyber Energy Amplified, né? Amplified, é isso que é isso, não sei pronunciar direito. É uma skill que não tem efeito, tá só apontada lá no Datamine, então tá aí, né? Segunda skill é a Cosmic Enling... é que é isso aí que tá na tela aí pra vocês, tá? Pode ser usada cada vez que você perde 1.800 pontos de vida, né? E na sua fase de compra normal, você em vez de fazer a compra normal, na verdade, você compra um monstro psíquico ou um monstro jinzo. Lembrando que o monstro jinzo não é só o próprio jinzo que você conhece lá que destrói armadilhas, tem outras cartas que levam o nome jinzo, tá? Mesmatic Control, essa aqui é uma habilidade que eu acho que ele realmente vai ter, não vai ser exclusiva pra NPC, não. Se escolher um monstro lá do campo do seu oponente, esse monstro perde 800 de ataque e ele não pode atacar até o final do próximo turno dele, né? Então provavelmente quando for turno no oponente ele não vai poder atacar, essa skill só pode ser usada vez por duelo. É uma coisa meio à boca, se pudesse usar uma vez a cada perder esse 1.000 pontos de vida, a cada perder esse 2.000 pontos de vida, que seria uma coisa que você usaria mais. Estima você vai usar uma vez, vai dar uma estragada no monstro do cara ali mais ou menos. Pra até segurar o duelo, ela não tem custo de ativação, a princípio você pode usar isso a qualquer momento, né? Então o cara invoca ela com a Kadakini parruda, lá ou aquela safira parruda, lá você, tá isso aí? Não, vamos dar uma parada aí. Psic Vision, tá? Essa skill aqui tá com um efeito meio grande, eu traduzi ela aqui, eu vou dar uma olhada na minha cola aqui. Use os poderes S, os poderes do S parroba provavelmente, para ver a mão do seu oponente até o final do seu primeiro turno. Sua mão inicial será reduzida para 3 cartas. Enquanto essa habilidade estiver em vigor, você não poderá ver os detalhes das cartas da mão do seu oponente. E seu oponente não poderá ativar os efeitos de cartas que são ativadas por cartas reveladas em suas mãos. Tá um pouco confuso esse final aqui, como assim revelar a carta da mão dele? Uma carta que de repente eu ativo uma carta aqui, eu preciso adivinhar uma carta da mão dele, algo assim, talvez não funcione. E esse negócio de interessante, você não poder ver os detalhes das cartas, você só vai ver só a miniatura, você vai poder clicar e ver qual é de fato a carta. Porque no anime, pra quem não sabe, o principal roba não é um cara com poder específico de verdade. Ele tinha vários irmãos e os irmãos ficavam nos altos dos prédios, olhando com binóculos as cartas e passavam pra ele por rádio, né? Só que como eles estavam longe, eles faziam várias atrapalhadas, né? Eles confundiam cartas, eles não conseguiam ver às vezes qual era a carta direito. Então é interessante que a habilidade funcionava meio mais ou menos. Só é esquisito, só que você perde uma carta na mão, né? É interessante. Pra uma pessoa que entende bem do jogo, saber de relance qual é a carta já adianta já e muito em saber o que esperar daquele deck, tá? Então, pra um pro player, cara top aí, essa habilidade pode até ser interessante. Mas começar com uma carta reduzida, acho que ninguém vai querer usar não. Outra habilidade aqui é a Trap Sash, né? Essa habilidade só pode ser usada quando você controlar um monstro que o nome original dele seja Jinzo. Destruindo todas as cartas armadilhas que o seu oponente controla, né? Essas skills não podem ser usadas por duelo. Ok, acho que faz sentido funcionar com todas as cartas com o nome Jinzo, né? Seria meio loucura, né? É... você usar... Ter um Jinzo no campo e ativar uma habilidade que destruiu a armadilha, sendo que o Jinzo já faz isso, né? Eu não lembro se ele neutraliza ou destrói, mas acho que ele destrói, age com face para cima. Temos aqui Psic... Psic... Onzlaut, né? Onzlaut é uma palavra que sempre aparece pra mim, eu sempre esqueço o que ela significa. No começo do duelo, você vai adicionar de um a dois Jinzo no seu deck e embaralhar ele. Ok, isso aqui é um sinal interessante, tá? Provavelmente a gente terá um Jinzo que virá no deck inicial do Expo Arroba, tá? E a gente acreditava que talvez um segundo ou um terceiro pudessem ser dados por recompensa de level up. Mas parece que não. Pra adicionar mais um ou dois no seu deck e embaralhar, creio que não. Ou não, né? Você pode começar um duelo com cinco Jinzos no deck, aí já pode ser meio interessante a parada, né? E no caso aqui vai ser provavelmente igual àquele inseto do Weevil, né? Em que você vai embaralhar no deck e vai ter ele dentro do seu deck. Então dá pra fazer de repente alguma brincadeira aí, alguma coisa, eu não sei. Mas a princípio me parece pra mim. A gente só tem um Jinzo mesmo no jogo e a gente vai adicionar mais um ou dois pra dentro do deck. Por que isso? Não sei. Eu confesso que tem muitos decks rodando apenas cartas mágicas e magias rápidas. As magias rápidas estão chegando aí no Duel Links aí. O Alien tem a dele. O controlador de inimigos está aí com firme e forte. O Cálice Proibido chegou aí há pouco tempo também. Na verdade já está há muito tempo no jogo, mas as pessoas aprenderam a usar recentemente. Eu mesmo aprendi a usar recentemente. Os Masked Heroes lá tem a dele também. Então a gente está entrando numa era aí que as armadilhas estão ficando um pouco menos importantes, né? Então eu acho que não seria problema o Jinzo, né? Se bem que o Jinzo ia enterrar de vez nas armadilhas. Mesmo que não tivesse, assim, talvez um deck meta, talvez em ranks mais baixos, como Ouro e Platina, com certeza vai aparecer muita gente usando o deck de Jinzo. Simplesmente porque gosta da carta, né, mano? E evitar uma disrupção é muito bom, né? Convenhamos. Tem mais uma novidade também. O Tristan, tá? Que já está comunicado aí que nesse mês aí de maio ele virá como um durista de rua, né? Eu espero aí que tenha alguns drops bem legais aí. Eu confesso que adoraria ter o drop lá do Cyber Commander lá, o Cyber Soldado ali como UR lá. Pelo meme, tá, galera? Pelo meme, tá? Tem que ser UR pelo meme, tá? Ignora. Ah, mas a carta não faz nada, é meme, 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 tá? Entrou o texto dele, tá? Eu vou ler traduzido aqui pra vocês eu traduzir. Embora Tristan não se considere um duelista, ele está presente em todos os duelos críticos de Yugi e Joey. Com um vínculo inseparável de amizade, Tristan incondicionalmente anima seus amigos para a vitória. Ok, esse é o texto dele, aquela biografiazinha que fica lá com os personagens do lado da fotinha deles. O Tristan ainda não tem tantas imagens oficiais no jogo, né? Então a gente vai ter mais atualizações. E até esqueci, eu era pra ter falado isso no começo do vídeo, mas esqueci. Muita gente me pergunta, Renan, faz datamine do jogo, faz datamine do jogo. Gente, só tem datamine quando há atualização no jogo, tá? Que fique bem claro pra você que está assistindo isso agora e não sabia. Só há datamine quando há atualização. Beleza, a gente encerra aqui essa parte aqui full screen. Agora a gente vai vir pra aquela parte lá em que a gente futuca lá nos arquivos que o Tchoff lá. Salve, Tchoff. Obrigado pelo trabalho aí. Você ajuda muito a comunidade. Você é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho. Continue com ele aí. E vou falar aqui sobre o que tem lá pra gente futucar e mostrar pra vocês. Vamos lá. Ok, já estamos aqui no datamine no dia 26. Vamos aqui olhar em texturas, tá? Que prática, que a gente sempre começa a falar de texturas. Tem muita coisa aqui do evento atual, tá? Que é o evento aí da Batalha da Cidade. Tem umas coisas interessantes aqui, como essas joias aqui. Temos aqui também uma imagem que tem a jarra da ganância. Aqui provavelmente teremos uma versão 3D dela, ou mais ou menos isso, no Duel Links. Temos também as texturas aqui de ouro, tá? Isso aqui provavelmente será uma sala secreta, onde a gente vai entrar pra ganhar muito ouro, que é as moedas, no caso, do evento, né? Tem algumas imagens aqui que eu não lembro de ter visto ainda em lugar nenhum, como esse olho aqui. Mas a que mais chama atenção aqui, que a gente ainda não tem acesso a ela, é sobre a sala secreta que tem aí, que igual teve no último evento da Batalha da Cidade, que a gente não sabe ainda como é que vai ter acesso aí, mas acredito que seja mais na reta final do evento aí, a partir do dia 3, tá? Talvez a gente tenha acesso a essa sala secreta aí. Ok, aqui a gente teve uma atualização geral em textos, tá? Quem joga aí percebeu aí que alguns deles mudaram, trocou a fonte, tá? Aqui como a gente tem a versão em inglês aqui, a gente também separou o Special Duos. A galera ficou um pouco animada sobre o que seria esses Special Duos aqui. Mas creio eu que na verdade eles só atualizaram o texto e aproveitaram pra atualizar isso aqui também. Pode simplesmente não ser nada, mas também pode ser alguma coisa. Eu torço pra que seja alguma coisa, sempre torço pra que seja alguma coisa, né? Ok, cartas populares, mano. Isso aqui vai ser adicionado também, tá uma função nova aí. Provavelmente pra saber quais cartas a gente sempre vai botando nos decks, né? Porque além das cartas favoritas, sempre tem uma carta que a gente sempre usa, mas esquece de marcar algum favorito e fica perto de um maior tempão procurando ela. Na outra pasta aqui, Evo 026, isso aqui é sobre o evento, ok? Aqui tem a animação da sala secreta, por exemplo, que é a portinha aqui de tumba aqui que aparece, né? Temos aqui alguns bonequinhos também. Temos o bonequinho do Mokuba. Eu confesso que não lembro do bonequinho do Mokuba aparecendo. Temos essa tela aqui que provavelmente será usada quando eu anunciar qual é a função desse evento aqui. Provavelmente ia ser alguma coisa pra tentar ganhar a habilidade do Yugi. Muita gente me perguntou, Renan, você não falou da habilidade do Yugi. Realmente, eu esqueci. Mas assim, não é eu esqueci porque eu esqueci. Eu sabia que tinha habilidade, mas na verdade como não tinha nada dela, eu acabei nem me ligando em falar que, bem, galera, não tem nada dela, tá? Então é isso, tá? Então provavelmente ela vai estar totalmente vinculada, de acordo com essa imagem aqui, ao fato de a gente ganhar uma habilidade nova com o Yugi. Que habilidade é essa? Não sei. Tem aí teorias de que elas sejam envolvidas aí com os deuses egípcios, por conta da habilidade do Merrick também ser envolvida com os deuses egípcios. E eu espero que seja. Temos aqui também uma animação do Esparroba, né? E como eu falei, temos o do Mokuba, né? O do Mokuba é interessante porque o Mokuba você não enfrenta. Nem o Esparroba também você enfrenta. A última parte de textura aqui, Evo 18, é do evento da Super Mai, tá? Que vai vir aí a Mai Elegante, na verdade. Ok, teremos a Princesa Amazona como drop, cara. Isso é muito bom. Eu já falei da verdade dessa carta várias vezes. Vamos mostrar mais uma vez. Essa carta aqui, eu confesso que eu não lembro se eu já mostrei ela pra vocês alguma vez, Essa segunda carta aqui. São só essas duas cartas que estão confirmadas como novas, tá? Essa carta aqui, inclusive, acho que se não me engano é o R. A Princesa Amazona é uma UR. Aqui em Itens, a gente tem aqui o item que eu tô falando que a gente não sabe ainda direito pra que que é, Mas deve ter alguma coisa vinculada ao ganho da habilidade. Eu mesmo já tô com 50 itens dele, não sei pra que tantos esses. Quantos a gente vai gastar pra fazer alguma coisa? Confesso que estou curioso, curioso. Aqui temos as cartas que eu já vou mostrar no final. Temos a Box aqui, tá? A nova caixa que vai vir, que é a Vision of Ice, né? Confesso pra vocês que, como eu já falei no início, Eu não vou fazer uma análise da caixa agora. Vou esperar que eu não me lançar oficialmente em respeito à opinião de vocês. Mas realmente tem algumas cartas que eu tenho que ficar de fora, Então acho que pra ficar realmente bem completa, O ideal é realmente esperar a Konami fazer quando eu lançar aquele link lá do site. Creio eu que até sexta-feira aí, ou sábado à noite aí, Deve ser anunciado alguma coisa, Porque eu espero que esse pack aí saia no dia 29. Eu anotei aqui porque eu fiz as contas. Sim, esse pack deve sair no dia 29 ou no 30. Porque a gente tá com uma promoção de 72 horas aí, né? É até essa promoção aqui, ó. Não faria sentido eles lançarem uma outra promoção, Junto com uma outra promoção. Ou não sei. Na verdade, tudo pode acontecer. É a Konami, né, velho? Ok, essa caixa aqui, ó. Ela parece que terá uma animação diferente de anúncio dela. Talvez a Konami queira trabalhar um pouco melhor no anúncio, Tornar alguma coisa mais bonita. Faz sentido. O jogo tá migrando pra Steam, né, galera? Tem uma boa galera jogando pela Steam. O jogo tá deixando ser um jogo de celular. Então faz sentido ter mais conteúdo visual. Eu até acho assim, né, Um parênteses aqui no meio do vídeo do Datamind, Que deveria existir uma versão light do jogo para celular, Uma versão pesada do jogo para celular, Uma versão super mega pesada do jogo para PC, Que faria total sentido do PC ser o absurdo do que poderia ser, né? O último item que ele não tá aqui, ele tá apontado aqui nos binários, tá? Você pode procurar aqui também depois. Só que o texto tá um pouco confuso, tá? Eu confesso que eu esperei o Tchoff separar pra mim. Tem bastante coisa escrita aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês aqui, mostrando a tela pra vocês. É um texto que parece ser um item, provavelmente, pago, Pra você invocar o andarilho. Você vai ativar esse item e vai aparecer... Vai aparecer seis andarilhos no mundo de duelo. Eles vão dar de 5 a 30 vezes mais XP que duelistas normais, né? Então, se duelista normal dá 500 de XP, ele pode dar... Nossa, 30 vezes isso, velho? É bastante XP. Pode ser bem interessante pra gente pegar o level 45 rápido aí, Que vai tá difícil. Mas não tem nenhuma informação sobre isso. Talvez, na verdade, eu lembrei aqui agora Que foram ditas que haverão mudanças no andarilho, né? Mas não diz quando terá essa mudança. Essa provavelmente talvez seja, né? Adicionar um item pra você invocar andarilhos pra você. Pra você que é solitário, que não tem amigos, né? E que eu não deveria criticar isso, porque eu sou youtuber As pessoas mandam andarilhos direto. E, ó, se você estiver vendo isso aí, manda andarilho. E na live hoje eu vou limpar ali alguns amigos ali Que tão um tempo sem logar, adicionando novas pessoas. E eu quero aí ter andarilhos frescos aí Pra gente poder pegar o level 459 e fazer nossos decks, né, gente? Ok, vamos falar sobre os drops da Mai, tá? Essa Spicy Spy, né? Eu acho que eu já falei dessa carta pra vocês uma vez, Mas ela tem efeito curioso, tá? Ela vai ser drop da Mai. É uma carta SR, já tá confirmado isso. Se esse card foi focado em um negócio especial, Olha, um card aleatório do deck adicional do seu oponente. E se ele tiver 2.000 ou mais de ataque, Esse card ganha 1.000 pontos de ataque. Se ele tiver 2.000 ou menos de ataque, Você ganha PV igual ao ataque desse monstro. Efeito curioso, tá? A gente tem muita gente usando extra deck, É até como piada mesmo. Então pode ser uma carta, no mínimo, interessante de usar aí, talvez. Ela é guerreiro de fogo. Comba lá com aquele suporte lá que o Joey dá também. Talvez já for fazer uma brincadeira aí. E tem outras cartas de guerreiro de fogo também, né? Nesse datamine que eu vou mostrar já já. Princesa Amazona. Cara, essa carta aqui é o amor daqui do deck de Amazona, né? E quando tu invoca ela por invocação normal ou especial, Você pode adicionar uma carta Amazona, né? Uma carta mágica, armadilha Amazones, do seu deck à sua mão. Mano, isso aqui é o buscador perfeito. Tu compra na hora, velho. É tipo um Senju passando sonho. Claro que você vai dar o privilégio 10 para comprar armadilha, Que não é tão legal quanto uma carta mágica, né? Mas vamos lá. Você pode usar esse efeito uma vez por turno, né? Quando esse card declara ataque, você pode enviar uma outra carta da sua mão para o cemitério. Faça a invocação especial de um monstro, Amazonas, do seu deck em posição de defesa. Exceto a Princesa Amazona. Você pode usar isso aqui para invocar a própria Rainha Amazones, tá? É bem opa isso aqui, mesmo em modo de defesa. Elas vão ficar todas imortais cada vez. Fazer uma jogada bem boa. Provavelmente vai ter um deck aqui com três Princesas Amazonas, uma Rainha, um Tigre, a Paladina Amazones. Até para fazer muita brincadeira com isso aqui, cara. Vai ficar um deck no mínimo nojento. Ele vai sair banindo tudo. Cara, vai ser um deck liso de rodar. Bem liso, na verdade. Ok, uma outra carta que entrou no Datamine, ela também provavelmente não é do pack, né? Que eu separei só as cartas que eu creio que não sejam do pack. As cartas do pack eu vou falar num vídeo separado assim que eu vou anunciar. É esse Shinobarum Peacock. O que acontece é o seguinte. Quando a Mai veio, meses e meses atrás, ela trouxe no Datamine a Shinobaronesa, né, cara? Que é um outro ritual, um espírito, né? É uma carta interessante, com algum poder e tal. Dá para fazer um deck para brincar. E agora ela trouxe o Shinobarum Peacock. Eu não sei se essa carta virar como drop. Se eu não me engano, ele está marcado como SR. A Baronesa, eu não lembro qual é a marcação dela. Mas vamos dar uma olhada no efeito dele aqui, tá? Você só pode invocar essa carta de aplicação ritual com chamadas do Shinobarum, né? Deve ser invocado para aplicação ritual. Não pode ser invocado para invocar essas pessoas de uma outra forma, beleza? Se esse carta virar como 4 de aplicação ritual, você pode devolver para a mão até 3 monstros que o seu oponente controla. E depois você pode invocar para a aplicação especial um monstro de nível 4 ou menos do seu deck, ignorando as suas condições de invocação. Mas por turno, durante a fase final, se esse carta virar como 4 de aplicação especial, neste turno, devolva para a mão. E se isso acontecer, invoca para a aplicação especial duas fichas de Shinobarum de bestalado. É um ritual que você vai gastar bastante para botar ali no campo e depois ele vai embora. Mas esse efeito de você embaralhar as cartas do oponente, botá-las de novo, embaralha as cartas no deck dele, né? Nossa, devolve para a mão dele, não embaralha para o deck. Mas isso aqui já é pesado, mano. A gente devolveu para a mão do cara aquele comungo nojento que está lá, mano. E ele tem 3 mil de ataque, né? Eu espero que esse cara venha. Eu gostei do efeito dele. Já a Shinobaranesa, ela faz uma coisa parecida só com as cartas mágicas e armadilhas, né? Em resumo, é isso para a gente não ficar se prolongando aqui. Outra carta que entrou no Datamine, não lembro de ver o Yugizinho usando ela, né? O Yugi, no caso, no evento. Mas se ele estiver usando aí, desculpa aí por estar trazendo, que eu aproveito que vai ser essa função da carta. Mas como eu não vi ele usando essa carta, eu quis trazê-la aqui para vocês, que é essa Magical Dimension. Se eu não me engano, o Arcana no level 40 já usou essa carta. E essa carta veio marcada como R, né? No caso, agora ela ganhou a marcação. Ela já estava no jogo e ganhou a classificação UR, né? Então, quer dizer que ela está vindo para o jogo, né? Não sei de que forma, não sei de nenhum evento aí nas próximas semanas aí que dê espaço para encontrar essa carta aqui. Mas ela é uma carta bem poderosa, que acho que três delas no deck aqui deixaria fácil decks Magos muito mais fortes do que são, né? Talvez um Tier 2, Tier 1, quem sabe, né? Vamos lá, o efeito. Se você controlar um monstro tipo Mago, escolha o monstro que você controla. Ofereça como tributo e depois invoque para uma equação especial o monstro do tipo Mago da sua mão. E depois você pode destruir o monstro no campo. É uma ordem de carga que não destrói teu monstro, mas que destrói o monstro do cara, velho. Isso é pesado. Isso aqui tu pode botar o Mago Negro rapidinho no campo aqui. Tu invoca o bastão, compra uma magia, ataca com o bastão. O cara tem outro monstro dentro da gente com essa carta, destrói o bastão, tributa o bastão, destrói o monstro dele, invoca o Mago Negro, ataca com o Mago Negro. Meu amigo, é bem louca essa carta. Se ela viesse no Mercador seria uma loucura, mas acho que seria um sonho muito distante, meu, que ela viesse no Mercador, né? Mas vamos ver como é que o nome vai dar, ela dando nível de raridade para essa carta. Então essa carta chega para a gente aí algum dia. Ok, aqui o Master of the Flaming Dragon's World, né? É uma carta que talvez esteja no pack novo, mas como o pack novo ele basicamente é voltado para monstros de gelo, né? Em aspas, gelo, que é barra água, então coisas do gênero. E Magos, tá? Tem até um arquétipo novo lá, que é o Spellbook, é um arquétipo bem poderoso, que talvez tenha um deck interessante com eles lá. Que esses Masters of the Flaming Dragon's World não fazem sentido nenhum estar lá nesse Master of the Flaming Dragon's World. Eu já enrolei e falei o nome dele várias vezes. Vamos ver o efeito dele. Quando um monstro é invocado na jogação normal do seu lado do campo, exceto outro dele, você pode aumentar o nível dessa card em 1, então ele vai para o level 5. E se você fizer isso, esse card ganha 300 de ataque até o final da fase, né? Interessante, vai a 2 e 100, né? Não é a mecânica que tu vai usar, pelo menos deve ser uma carta rara, normal da vida, que vai ser lançada em algum lugar. Quem sabe ela não pode ser largada no Mercador aí nos próximos dias aí, né? Quem sabe junto com a Magical de Imensão, eu tô sonhando demais, né? Soldier of the Flaming Dragon's também é uma carta que não faz muito sentido estar no pack, tá? Mas se tiver também, o nome nunca faz sentido, sempre tem umas cartas bem aleatórias em qualquer pack aí, que não fazem sentido nenhum com a caixa, com a temática da caixa. O efeito dele é o seguinte, uma vez por tudo, quando você puder se tiver um card ou efeito, esse é um efeito rápido dele, né? Você pode invocar pra você esquecer um monte de dragões de nível 2 ou menos do seu deck. É interessante você combar com aquele outro dragão que é parecido com ele, só que os verdes, né? Já tem uns outros dragões ali no fundo, talvez sejam os verdes. Então você fica ali combando com ele, tu pode até invocar outro dele também. Interessante pra tu encher o campo aí e querer fazer a invocação tributo, que é o que é possível no momento. No futuro aí, querer fazer a invocação 5, invocação exige, as invocações 5 aí eu creio que esteja chegando nos próximos 3, no máximo 4 meses, tá? Então, é isso aí. Ok, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar o like também, é muito importante deixar o like, coloca aí embaixo aí o que você achou de alguma coisa aí que eu tenha deixado na dúvida aí, porque tudo é interpretação, são arquivos que o Shopping acha, e só quem trabalha na Konami tem certeza do que é, beleza? Mas a gente tenta achar aí informações, dar umas ideias bem dentro de uma realidade, tenta não viajar, às vezes quando dá uma viajada que a gente tem que dar a viajar, beleza? Amanhã ou depois de amanhã deve sair também a análise do Pecton, só esperando a Konami anunciar oficialmente aí pra poder lançar. Outros youtubers já fizeram também, você pode olhar lá e depois olhar o meu também, é que é a tua opinião, é que cada um tem a sua, né? Então é isso, galera, beleza? Tem que encerrar o vídeo. Valeu, tamo junto, fui!